Aramanaí, uma praia do rio Tapajós, localizada no município de Belterra. Para chegar aqui, o rio pode ser uma alternativa, ou mesmo por via terrestre, saindo de Santarém ou mesmo de Alter do Chão. Essa beirada de rio é um convite para momentos inesquecíveis, junto aos amigos, para curtir a natureza ou mesmo ficar longe de tudo. Aqui o melhor a fazer é, de repente, não fazer nada. O visual se encarrega de colocar na simplicidade o peso que uma comunidade tradicional ribeirinha na Amazônia deve ter. O chalé de badeira, com cobertura de palha, deixa claro que aqui a rusticidade dita a cena. E aqui fica o restaurante Sereia, que é o empreendimento que nasceu primeiro nessa praia. Bom, o Sereia é o ponto mais procurado por essas bandas. Aliás, é um trabalho iniciado há algum tempo e que precisou amadurecer para ganhar a visibilidade que tem hoje. E o programa Sebrae pelo Turismo surgiu para contribuir com o atual estágio de desenvolvimento empresarial. O Sebrae sempre foi um parceiro muito importante aqui para o nosso desenvolvimento do turismo. Ainda não temos um atendimento perfeito, mas já se vê uma modificação, uma modificação muito grande. E eu acho que de agora para frente a gente já pode dizer que vamos ter sucesso no nosso turismo ecológico aqui na nossa região. Outro ponto da comunidade que experimenta um crescimento bem significativo é o restaurante do Natal, que está vivendo um ano que, apesar dos contratempos da pandemia, surpreendeu positivamente. O empreendimento que nasceu, como a maioria dos novos negócios, meio que por acaso, conseguiu se estabelecer pela qualidade dos pratos servidos, sempre a base de peixe, o que faz total diferença por aqui e que foi ajudado pelo cenário pitoresco de beira de rio. O lugar é simples, mas agrada pela interação que o visitante pode ter com a natureza. Na parte de baixo tem a praia, que é sempre um convite a aproveitar o rio e o espetáculo que uma tarde, como no dia que fomos gravar, pode proporcionar. Não dá para deixar de reconhecer que esses pedaços de praia são um cantinho especial de quem se dedica a fazer descobertas. Natal, um dos donos do negócio, está bem animado com a fase que está vivendo. Essas consultorias que eles fazem com a gente assim, só faz abrir a mente da gente, né? Justamente para crescer financeiramente também e fazer melhorias, né? Isso aí está agradando geralmente o pessoal que vem de fora, né? Olha, para nós aqui foi importante o seguinte, né? Que a gente fez alguns cursos de manipulação, como lidar com o público. E agora também eles estão fazendo um curso que é para a gente treinar as nossas ligações. Só como registro, o Natal já tem até uma pousada, que está facilitando a vida de quem deseja passar um final de semana completo por aqui. E detalhe, a construção tem agradado aos clientes mais exigentes, já que é de alvenaria e com todo conforto para quem curte aventura de dia, mas quer uma central de ar durante a noite. O programa Sebrae pelo Turismo também vibrou com a consultoria no restaurante Malocas. Essa é uma das novidades da comunidade de Aramanaí, que apresenta mais uma alternativa para o visitante, que chega querendo experimentar comida boa, mas também quer conhecer novidades. E o Malocas é a simplicidade a toda prova, e tem na disposição dos seus donos um diferencial, que é a vontade de acertar. Devagar, o conceito vai ganhando corpo para quem sabe, nos próximos anos, se apresentar bem mais encorpado para a clientela, que começa a ser conquistada. Esse projeto do Sebrae pelo Turismo foi de grande importância para nós, porque principalmente para nós que estamos começando agora, esse ramo de restaurante, nós estamos com um ano, nós somos quatro irmãos, que metemos a cara em plena pandemia, e justamente veio o Sebrae para nos dar esse apoio. E foi muito gratificante, porque foi por intermédio justamente do Sebrae que nós fomos se adequando conforme o Sebrae foi nos orientando. E tanto é, nós chegamos nesse ponto hoje devido ao trabalho do Sebrae. A Camila foi de grande importância para nós. Nós temos muitos planos. Planos mesmo, nós somos esses quatro irmãos que a gente colocou em semente, porque isso aqui antes era dos nossos pais, eles pararam e nós continuamos em outro ramo. nossos planos são bem grandes mesmo, se Deus quiser, daqui a uns anos, porque logo no começo tudo é investimento, nós sabemos que agora nós estamos investindo bem, ainda não temos retorno, mas futuramente, se Deus quiser, esse retorno vai estar em nossas mãos. O maior apelo de Aramanai é a praia. Está muito claro, o lugar realmente é espetacular. É uma maravilha. Não dá para deixar de reconhecer que tudo por aqui, a qualquer hora do dia, é sempre muito reluzente. Mas o que deve contribuir ainda mais para a atração de novos clientes é um atendimento mais bem apurado, junto com tudo aquilo que a natureza pode proporcionar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri